O amanhã de céu azul e muito sol acolheu os participantes do apostolado do oratório, que se reuniram na Catedral da Sé para comemorar 15 anos de existência. O templo ficou lotado de fiéis, vindo de diversas localidades de São Paulo, e a cerimônia consistiu em atender os pedidos feitos por Nossa Senhora de Fátima na aparição aos três pastorinhos, coração da imagem de Nossa Senhora, terço, meditação e a Santa Missa. Há 15 anos, começava esse trabalho do apostolado do oratório, feito por membros da Associação de Direito Pontifício Arautos do Evangelho. Um desejo do fundador da entidade, o Mons. João Cladias, que tornou-se realidade. São milhares de famílias no Brasil e em diversas partes do mundo que se beneficiam com essa forma de apostolado. Agora, em São Paulo, acaba de ser dado o primeiro passo para as comemorações dos 15 anos do oratório. Uma vez que as comemorações terão prosseguimento no próximo dia 8 de agosto, em Aparecida, quando será realizada uma grande concentração nacional com a participação de todos os membros aderentes do apostolado do oratório. Associação de Direito Associação de Direito Associação de Direito Associação de Direito